Boa tarde, bem-vindos a todos. Hoje começamos mais uma aula do curso de ações preparatórias do Banco Correnciário de Braque. E hoje é o dia dos economistas, que vão aqui nos ajudar a tentar entender alguns dos aspectos da reparação de danos, da quantificação do dano, do nexo de causalidade. E hoje a gente está recebendo aqui, muito honrados, com a Fabiana Tito e com o Paulo Furquim. A primeira parte é da Fabiana, eu já vou fazer a apresentação dela. A Fabi é sócia da Tendências Consultora Integrada, bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Economia da Concorrência e Regulação, pelas instituições Universitar Ponteu Fabra e Universitar Autônoma de Barcelona. Doutorado em Economia pela FEA USP, com tese em Cálculo de Danos em Caso de Cartel, o que cai bem para o nosso assunto aqui. Foi coordenadora-geral da SDE, do Ministério da Justiça de 2004 a 2007. Trabalhou em consultores econômicas internacionais, RBB Econômicos e LCGE Madri. Trabalhou na Autoridade de Concorrência Britânica em 2009. É a atual diretora de Economia do Ibraque. Foi conselheira do Ibraque de 2016 até 2019. É reconhecida pelo GCR, Who's for Legal como Consulting Expert. E Global Leader Competition, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. E vai continuar pelos próximos anos. Então, a gente já pode ir acrescentando aqui. E estou o Leaders in Competition 2021 e 2022. Na tendência, ele é a sócia Red da área de Direito Econômico Concorrencial e Regulatório. Obrigado, Fabi. Muito obrigado por prestigiar o nosso curso. E agora a palavra está com você. Vamos aprender um pouquinho aqui. Perfeito. Obrigada, gente. Agradeço a todos pelo convite de seguir com esse excelente módulo desse curso em ações de reparação de dano. Eu tenho acompanhado alguns módulos de vocês. Acho que são temas super relevantes para o momento. E acho que hoje é eu e o Paulo a gente tem a missão aqui de trazer os conceitos mais econômicos que abarcam aí as discussões dessas ações de reparação. Acho que, de fato, é um desafio da forma como endereçar, em especial, trazer o cálculo do dano, que efetivamente é o que embasa em grande parte as ações de reparação. Então, acho que hoje a gente vai dividir a nossa aula. A primeira parte eu vou focar mais no conceito um pouco de cartel, vou trazer um pouco as discussões relacionadas aos fatores que estão incorporados no cálculo de dano, em especial no sobrepreço e na parte do repasse, do chamado pass-on. E a gente sabe que tem um terceiro componente de perda de vendas, que o Paulo depois vai continuar e complementar, mas a ideia é a gente trazer um pouco esses aspectos econômicos. Eu vou trazer um pouco das metodologias, mas acho que a ideia aqui é trazer mais o racional por detrás, que é utilizado para embasar o que a gente chama de dano, e trazer um pouco algumas características que são relevantes, quando a gente fala em relação ao tema do repasse, que acho que tem surgido bastante questionamento, seja numa ação onde tem a defesa por ponto de vista do repasse, da existência ali, do chamado pass-on-defense, e mesmo quando você entra ali numa tentativa de uma ação de reparação, onde você está no elo da cadeia à frente, onde você está sofrendo um repasse de um sobrepreço que veio do primeiro elo, que é o tal do cartelista. Eu tenho aqui uma apresentação, eu vou usar ela mais para a gente guiar um pouco a discussão, mas, por favor, vocês podem me interromper se tiver algum outro, alguma dúvida. Dora, acho que eu estou com autorização aqui para compartilhar, né? Sim, pode compartilhar. Perfeito. Bom, eu dividi aqui essa aula com relação a essas considerações, e eu vou já passar para um aspecto mais geral mesmo, que a gente chama de conceito econômico de cartel, acho que grande parte de vocês já entraram nessas discussões, nas outras aulas, mas só revisitando um pouco o ponto de vista econômico, né? O que a gente tem por detrás quando se considera como cartel, né? A gente sabe aí que o cartel ele se caracteriza por trocas de informações em especiais sensíveis e estratégicas, de que, de alguma forma, vocês, as empresas, elas conseguem alterar as condições de prestação, o nível de produção, a quantidade, ou mesmo em divisões de mercado, de uma forma de que, por meio dessas variáveis, que são estratégicas, acabam interferindo na formação dos preços, vis-à-vis ali no comportamento que a gente chama de competitivo, né? Que seria o nosso benchmark, na ausência dessas condições ali de troca e coordenação de informações estratégicas do ponto de vista mais mercadológico. Então, assim, o que acontece é que existe, quando a gente pensa um pouco no caso de cartel, existe alguns facilitadores, a gente sabe que tem alguns mercados que eles possam ser um pouco mais propícios, né? Na existência dessa coordenação, mas isso não significa que existam, mas podem ter ali alguns condicionantes, que, em geral, a gente observa como que se comporta a concentração de mercado, como é que se dá a assimetria dos participantes, seja em custos, seja em termos de ação ali, em posicionamento de preço, e outros, que isso pode, de alguma forma, permitir que essa ação coordenada, o monitoramento dessa ação coordenada, possa se dar com baixo custo, né? De que forma, dependendo de cada mercado, dependendo de cada situação, você pode ter um ambiente um pouco mais ou menos propício para uma formação ali de uma coordenação entre os agentes de mercado. Então, é mais para a gente trazer ali o contexto, em especial, quando a gente vai falar lá na frente sobre o tema do contrafactual. Então, é sempre importante a gente entender de que forma se dá essa dinâmica competitiva entre os agentes para que a gente entenda qual seria esse benchmark na ausência da tal conduta que está sendo investigada. E, no fim do dia, a formação do cartel, por mais que ela possa ser via divisão de mercado, ou via condições estabelecidas de preço, seja por percentual ou seja por nível, no final do dia, os agentes estão tentando aumentar os seus lucros de forma conjunta, né? Em relação a uma atuação independente deles no mercado. Então, no fim, eles estão buscando ali uma rentabilidade, um aumento de lucro que torne a ação, a conduta, mais lucrativa em relação a uma ação independente. E, quando a gente entra na discussão mais econômica mesmo, assim, poxa, como é que funciona, né? Qual que são as consequências, os impactos de um mercado que está sofrendo ali uma conduta, né? De uma colusão, de um próprio cartel mais em si. É uma diferença que ele acaba simulando um comportamento de um monopolista, né? Do ponto de vista econômico, a gente tem as diferenças bem claras de um benchmark competitivo vis-à-vis ou monopolista, onde a gente observa que o que acontece na prática é o aumento de preço e também, por consequência, uma queda ali da quantidade vendida por conta desse ajuste. Claro que depende de N variáveis, depende de que a gente vai explorar um pouco mais à frente em relação à sensibilidade do consumidor para preço, né? Será que aquele produto é tão mais essencial ou falta substituto que, de fato, ele vai comprar independentemente de ter um preço maior? Mas, no fim do dia, o cartel, ele acaba tendo ali uma consequência em geral desse aumento de preço como consequência, né? Onde a gente vai observar que essa proxy, né? Dessa diferença do preço que estava vigente antes da conduta e o que passou a ser vigente é o que a gente vai chamar ali um pouco do sobrepreço que eu vou entrar um pouco mais no mérito na frente. Em contrapartida, a gente tem ali alguma restrição de quantidade porque os agentes, eles, de novo, dependendo de fatores da dinâmica ali de mercado, eles também podem mover dessa forma de comprar no mercado e a passar a adquirir uma quantidade menor que no ambiente chamado ali do contrafactual. A gente sabe também que para que o cartelista, né? Ele consiga ter eficácia, digamos, nessas ações, ele precisa de alguma forma ter um certo controle da oferta para que ele consiga efetivamente fixar ou alterar as condições de preços do mercado, mesmo as divisões de mercado, né? Então, de alguma forma ele precisa que isso tenha, né? Claro que a gente está falando aqui tem a questão de um cartel que talvez não tenha um impacto em preço ou em quantidade, mas no fim do dia o que a gente está tratando aqui do ponto de vista mais econômico se espera que por meio dessa conduta tenha consequências efetivas ali em preço. E aí é o que é nosso desafio como economista de forma como a gente mensura, né? Calcula essa alteração no mercado. Fabi, eu não sei se você tem acesso às mãozinhas, a Vivian levantou uma mãozinha para fazer alguma pergunta. Ah, eu desculpa, eu não consigo ver aqui então eu peço bem beleza. Eu te aviso, qualquer mãozinha eu grito. Obrigada, Pedro. Vivian, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Fabi, boa noite, Pedro, Bruno, Paula. Só me chamou a atenção no seu conceito econômico de cartel, Fabi, que não tinha a palavra chave aqui para os advogados, acordo, né? Então, você trata da forma descritiva e em troca de informação, queria entender um pouco como você conceitua cartel sem usar a palavra acordo. Perfeito, acho que aqui eu não entrei muito na minúcia dos termos, eu estou trazendo mais o conceito mais econômico mesmo do ponto de vista de que para que efetivamente você tenha ali uma consequência, um impasto, né? Seja um acordo, seja ali alguma coisa mais formal, de alguma forma os agentes precisam trocar informações que são científicas e estratégicas, né? Que isso faz com que eles alterem a dinâmica de mercado e gere impactos ali no preço, na quantidade, na divisão de mercados, né? Na alocação, digamos que seja uma licitação. Então, se não quis entrar muito, não acho que tenha diferença do ponto de vista da consequência econômica, então, não vejo diferença nesse sentido, é mais mesmo a ideia aqui é trazer as consequências econômicas, que para que você tenha ali algum impacto em preço, em quantidade, de fato, alguma troca de informações ou dados sensíveis normalmente acontece, né? Que é como eles fazem para que isso tenha algum impacto em termos da conduta do cartel, né? Não sei se eu fui clara, mas acho que é menos na preocupação da nuance ali da palavra em si. Obrigada, Fabi. Bom, em relação ao que a gente vai tratar mais para frente, agora entrando já mesmo na discussão de danos causados pelo cartel, a ideia aqui é a gente trazer a relevância, né, de você mensurar os danos, em especial tratando aqui em relação a ações de reparação de dano. A gente sabe aí que tem tido um enforcement bastante significativo por parte das autoridades, mesmo dos agentes em relação a esse próprio combate a cartel e de que forma isso está impactando o bem-estar econômico, né, o bem-estar provocado por essas condutas, mas a nuance aqui é nossa é trazer assim de que forma esse cálculo, né, ele pode ter a serventia, eu não vou entrar um pouco no mérito aqui, mas de vantagem ferida, mas ele também pode servir, né, o cálculo do dano para balizar um pouco qual é efetivamente a vantagem que aquele agente está se apropriando na conduta praticada, mas o ponto aqui é mais a gente trazer como é que se mensura esse dano para que ele auxilie em uma ação de reparação, né, o que a gente chama, o que se entende por dano. E aí, se a gente entrar na própria literatura antitrouxia de organização industrial, acho que tem materiais bastante ricos nesse sentido, onde trazem de que os fatores principais, né, se a gente for decompor nos principais fatores, sem levar na consideração aqui, eu não vou entrar no mérito de que o quartel, além de impacto em preço e quantidade, ele também tem efeito em relação à inovação, em qualidade, acho que a gente não vai entrar, pelo menos eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente sabe que tem outras consequências, mas do ponto de vista de dano para a finalidade de ação de reparação, as principais composições que levam-se em consideração, o ponto principal mesmo é o sobrepreço, que ele é aquele impacto mais direto, onde isso acaba tendo interferência no aumento do custo, em especial quando é um insumo bastante significativo ali para a produção do elo da cadeia à frente, que na literatura é chamado de overcharge, na segunda parcela é o repasse, que é o pass on effect, ou seja, você tem ali uma cadeia produtiva onde o cartelista praticou um preço maior por meio da conduta, onde no elo à frente ele adquiriu esse produto, mas de alguma forma ele consegue repassar, seja parcial ou seja total, a gente depois vai entrar um pouco nessa discussão para frente, esse item ele é importante para entendimento desse cálculo de dano, porque vai depender muito, claro, de quem é que está pedindo essa indenização, se é o primeiro consumidor direto, se é o que está no final da fila da cadeia produtiva ou da cadeia ali onde se entende que tem essas inter-relações, mas ele é um item importante para saber descontar o que que efetivamente é um preço, um sobrepreço pago que ele efetivamente teve como prejuízo, ou com redução da margem e que parte ele conseguiu de alguma forma repassar e conseguiu se valer de alguma redução desse seu prejuízo vindo ali da própria prática do cartel. Em terceiro lugar, a gente tem a perda de vendas, o que significa isso, o Paulo depois vai entrar um pouco mais nesse mérito, mas a perda de vendas ela é decorrente em especial quando tem essas consequências ao longo do elo da cadeia, ou seja, praticou o sobrepreço, teve algum tipo de repasse e os consumidores, novamente, dependendo da elasticidade, da sensibilidade a preço, de como eles se realocam, algum tipo de perda de vendas isso vai acabar normalmente acontecendo. Claro que depende de caso a caso, não dá para a gente antecipadamente inferir, mas essa quantidade consumida ela pode ser alterada por conta dessas inter-relações do aumento do custo e de algum tipo de repasse que acontece à frente. Diante desses três grandes pontos, o principal dano efetivamente quando a gente fala assim, poxa, mas eu sei que são vários itens, o que a gente consegue focar, o sobrepreço ele é o ponto de partida, ele é o ponto principal para que a gente consiga trazer essa contextualização da existência da conduta que efetivamente teve ali um efeito no mercado que faça com que aquela ação tenha sentido do ponto de vista econômico, não vou entrar no mérito da parte jurídica, mas para que a gente consiga ter ali, poxa, esse é meu dano, precisamos ali de alguma proxy para que essa consequência seja colocada em termos da própria ação. aqui a ideia quando a gente pensa um pouco nessa contextualização do que se entende por dano e até voltando ali para aqueles três grandes blocos dos fatores, a gente tem o sobrepreço, esse item do meio, o repasse, ele é um item que tem que ser descontado quando a gente pensa em dano total e pode ter ali uma parcela adicionada que é o tal da perda de vendas, se aumentou o preço, os consumidores que têm um novo equilíbrio ele pode passar a comprar um pouco menos, tem um delta Q ali que tem, claro que vai depender muito das informações disponibilizadas, nem sempre isso é viável, mas em termos de dano ele deveria ser um ponto adicionado, até um pouco por conta disso que a literatura traz de que o sobrepreço acaba sendo um valor subestimado do ponto de vista de dano total, porque pode ter outros componentes como a perda de vendas que poderiam ser adicionados, claro que tenha o item intermediário que é o repasse que ele tem que ser descontado quando a gente para para pensar nesse dano total, ou seja, eu como um consumidor direto que entre o completo de uma indenização, não basta apenas eu ter a referência do sobrepreço para se entender se de alguma forma eu conseguir ali repassar na cadeia à frente. E aí, entrando um pouquinho na parte do racional do sobrepreço, e até para contextualizar como que a gente chega em alguma próxima do que se entende por esse aumento de custo, a gente tem sempre que pensar no tal do preço do contrafactual, chamada na literatura também por but for price. Ou seja, a gente tem ali um preço que está vigente, que entende que a partir de um momento, de algum T no tempo, de que a partir dali entende que a conduta estava vigente, e o que que a gente entende como um preço que eu possa comparar e trazer ali como sendo a diferença deste, que passou a ser maior para aquele que deveria ser uma dinâmica de mercado na ausência da conduta, entende-se que é o tal do sobrepreço. Do lado direito ali é a mesma configuração, apenas trazendo em termos percentuais, que às vezes é mais fácil a gente falar poxa, teve ali um sobrepreço de 10%, 15%, 20%, e do ponto de vista da literatura, a gente tem aí um amparato bastante interessante em termos das formas, das metodologias de como que a gente calcula esse sobrepreço e em especial porque a gente sabe que tem uma dificuldade de como trazer o preço do contrafactual ali numa mensuração em si, porque esse preço ele não é algo totalmente observado, a gente tem algumas trocas assim, poxa, mas um preço competitivo, a gente sabe que um preço chamado competitivo ele é muito mais referencial mais teórico, que a gente na prática precisa ter algo que condiz com a dinâmica no mercado que aí é caso a caso, cada mercado tem um comportamento que entende que deveria ter sido praticado na ausência daquela conduta e para que a gente consiga fazer essa mensuração depende de uma disponibilidade, de uma base de dados, em especial se a gente tiver uma série histórica de qualidade em especial se a gente tem um antes ou um depois, né, pensando ali um pouco na linha de uma análise comparativa, né, a gente tem digamos que um período de 2010 a 2014 em tempo que teve ali uma prática de cartel onde aquele preço passa a ser considerado preço cartelizado. A ideia em especial dessas técnicas é construir um método de que utilizaria o antes e o depois em especial a gente entende quando possível o antes acaba até sendo mais adequado porque você não tem essas interferências que podem existir quando finaliza o cartel ela ainda ainda pode ter um resquisto de comportamento de como o mercado acabou sendo atuando, né, mas é possível você usar esse antes e depois e independentemente da existência de alguns métodos que eu vou comentar na sequência é sempre interessante quando possível utilizar mais de um para que a gente consiga ter ali uma 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 estimação desse sobrepreço do ponto de vista econômico com resultados mais robustos, né, porventura a gente pode ser questionado poxa, mas eu fiz assim deu 10%, fiz assim deu 30%, é sempre importante tentar por diferentes métodos ou mesmo inclusões de variáveis de controle de que você tenha um resultado que entende do ponto de vista econômico de que ele é ele é robusto, né, foram feitos testes de sensibilidade que as alterações por meio de diferentes métodos não alteram, você tem aí um range bem razoável para você trazer ali uma um cômputo do sobrepreço. E aí, assim, entrando um pouco já no próprio mérito do cálculo, né, a gente tem que é sempre importante entender o período do cartel, normalmente o período do cartel obtém-se seja dos documentos da autoridade ou propriamente fornecido pelas empresas quando você está numa ação de reparação talvez você possa ter ali de uma forma um pouco mais clara quando que a ação começou, quando que terminou, então é sempre importante, existe até técnicas que você pode fazer do ponto de vista econômico, econométrico, para testar, poxa, qual que é o período mais adequado para você colocar o seu modelo como ponto inicial, ponto final, isso também é possível, mas normalmente a gente se ampara aí um pouco pelos documentos considerados do ponto inicial e final, e já entrando um pouco na parte mesmo da quantificação desses métodos, eu vou falar um pouco aí com relação a três grandes abordagens que são usados, são usadas na literatura. A primeira é a abordagem comparativa, né, onde a gente tem aí que é o mais usual, que é o mais, entre aspas, fácil da gente trazer e é mais intuitivo também, e aí, por meio dela, tem algumas formas metodológicas que podem ser implementadas, lembrando apenas sempre que a gente precisa ter um benchmark do contrafactual, o que eu considero como sendo este é o preço nas condições desse mercado que consideram, considera-se que está ausente ali da da conduta, e aí você pode tanto usar, poxa, um mercado considerado carterizado e o não carterizado, um grupo de firmas de produtos que são similares, que porventura possam ser usadas como benchmark que não são carterizadas, áreas geográficas distintas que são consideradas não carterizadas, de novo, isso depende muito de caso a caso, a gente sempre precisa se atentar pela dinâmica competitiva, se efetivamente ele se enquadra como um bom benchmark, mas é bem usado isso, a gente tem alguns casos que são colocados do ponto de vista do contrafactual que funcionam bem, na sequência você tem que normalmente é até mais fácil que é a comparação temporal, onde a gente tem o chamado antes, durante e depois, ou seja, temos ali, digamos, no nosso gráfico, um ponto onde entende que teve o começo da conduta e o final onde você teve um pulo de um preço. Se eu usar o comportamento, a tendência dos preços anterior ou posterior, esses são bons benchmarks porque a gente está tratando do mesmo produto, do mesmo mercado, só que ao longo do tempo. Claro que é sempre importante levar em consideração alterações de custo, de fatores de afeta, de demanda que possam eventualmente alterar esse comportamento ao longo do tempo, às vezes pode ter tido ali algum choque de demanda, algum choque de oferta que faça com que esse pulo tenha outras respostas que não são o cartel, então, numa modelagem isso é possível de você adicionar e filtrar o que entende-se como, poxa, isso aqui é a minha variável que eu estou imputando como o impacto do cartel, mas eu tenho outros itens que são importantes da gente entender que podem ter porventura feito com que aquele preço aumentou, né, outros empumos, algum tipo de choque de demanda, teve um comportamento atípico de busca ali para aquele produto e outros itens que possam interferir nesse resultado, mas a comparação contemporánea é bastante usada quando a gente trata dessa abordagem comparativa, porque ela acaba sendo mais fácil de obter em relação a dados, né, o antes, durante, o depois. O terceiro, a terceira forma, ainda dentro do primeiro grupo de abordagem comparativa, é o chamado de modelos de diferenças e indiferenças, que não sei se alguns de vocês já devem ter visto, alguns estudos do próprio DEE, eles já trazem algumas discussões, seja no caso de cálculos, de dano, ou em outras inferências que são feitas, que é essa avaliação do comportamento do preço, tanto ao longo do tempo, quanto considerando diferenças em mercados cartelizados e não cartelizados. essa é uma forma do ponto de vista econômico, mesmo econométrico, muito boa, assim, bastante adequada e até preferível em relação ao método um, método dois, porque ele leva em consideração essas diferenças ao longo do tempo e entre, chamado de cross-section, e entre, digamos, mercados, né, então você consegue filtrar, digamos, melhor em ter o que seria o resultado que você considera como o impacto do cartel. O ponto que é contraditório, não contraditório, mas que traz um pouco de dificuldade é efetivamente conseguir dados que consigam colocar tanto esse preço do produto que está sendo questionado, né, numa ação ao longo do tempo e também entre mercados. A gente sabe que em especial é difícil você ter ali um benchmark, poxa, vou fazer um cálculo, mas todas as empresas estão sendo questionadas, o que eu posso usar de benchmark, né, então nem sempre é possível, normalmente a gente tem um pouco de dificuldade em usar esse chamado contrafactual de diferentes mercados ou diferentes grupos de firmas, né, mas quando ele existe, ele é um método bastante, do ponto de vista econômico, muito relevante, relevante. Bom, Fabi, até porque eu imagino que as outras firmas que não fazem parte do carcel, até o preço delas também se modifica, né? É, tem um pouco disso também, que tem que ser levado em consideração, ou seja, esse crivo do que se entende como benchmark, ele precisa ser bem avaliado, né, até que ponto a gente consegue dizer que esse benchmark, ele é isento de outros questionamentos, outras consequências derivadas da ação do cartel, de novo, tem que ser pensado mesmo, acho que é um ponto bastante importante. Na segunda abordagem, ela é chamada de modelos estruturais, estruturas de mercado, e aí ele entra bem numa discussão mais teórica, do ponto de vista, até um pouco bem mais complexa, do ponto de vista para nós mesmo, economistas, que aí é, de fato, você inferir qual deveria ser aquele preço, se pautando um pouco em modelos de organização industrial, se ele é um mercado que se comporta mais próximo ao monopólio, ou mais próximo à competição perfeita, então, existem algumas premissas que uma modelagem, né, do ponto de vista econométrico, pode ser imputada com premissas bastante fortes de como é que aquele mercado se comporta, que você conseguiria simular assim, poxa, botando ali algumas inferências e premissas, eu consigo gerar ali um preço à Lacourneau, ou um preço de monopolista, ou um preço de best-trans, ou de uma competição oligopolítica, e aqui, de novo, ele envolve uma complexidade bem maior, não tenho visto muito esse tipo de abordagem em ações, ou mesmo em mensurações de sobrepreço, mesmo na literatura, um pouco por conta dessa dificuldade e leva um bom tempo em relação a essa condução, né, e mais do que isso, por ele estar pautado em premissas bastante fortes, a menos que a gente consiga corroborar essas premissas do ponto de vista da dinâmica real do mercado, ela pode ser muito questionada no âmbito de uma ação, porque os resultados, se você fizer uma inferência pautada que aquele mercado é similar a um Cournot ou similar a uma confecção perfeita, os preços dos contrafactuais, eles diferem de uma forma bastante significativa, né, bastante significativa, então ele pode ser muito questionado, ainda que seja um método, enfim, que a literatura traz como uma opção, né, e até entrando um pouco nesse mérito, aqui entra até um pouco nessa discussão de que, poxa, diante dessas diferenças de resultados do preço do contrafactual, isso gera sobrepreços com variações bastante significativas, então, por exemplo, quanto mais intensa é uma competição no mercado que se entende antes do cartel, antes da conduta, maior vai ser esse sobrepreço, porque se você tem aí, né, a diferença maior do que se entende do que o preço, do que se entende do que o preço ausente da conduta e aquele preço caracterizado, então o nosso delta acaba sendo maior, né, sendo que, por outro lado, se a gente infere ali que o mercado já tinha ali um poder de mercado, já tinha uma certa precificação um pouco mais próxima de um monopólio, você tem ali, provavelmente, um delta um pouquinho menor, que é mais num contexto mais teórico, para dizer que tem aí diferenças que podem ser significativas. Na terceira abordagem, aí ela entra um pouco em algumas colocações de análise financeira, que, e aí entra um pouco naquele mérito em relação qual era a margem antes, qual era a margem depois, qual era a lucratividade antes, qual era a lucratividade depois, às vezes acontece de pegar, às vezes, dados de empresas, de capital aberto, onde você tem informações relativas à atuação dela antes e depois, e tentar fazer algumas inferências em relação a benchmarks de empresas de fora. Aqui ele entra numa discussão que pode ser, de novo, um pouco mais complexa, mas quando a gente tem informações sobre taxa de retorno, sobre custo e sobre margem, ela pode ser usada também, em especial nessa linha de comparação do que, o que é o antes ou depois, ou que aquelas firmas e indústrias que estão sobre investigação da conduta, e aquelas que a gente consiga colocar ali com uma certa, digamos, segurança, ou pelo menos com algum embasamento, de que são empresas que são isentas ali de uma certa, de um certo questionamento. Então, enfim, não vou entrar muito no mérito das formas, mas eu já vi algumas inferências de sobrepreços que podem ser calculadas aí com base numa análise mais financeira e não entraria muito no mérito talvez de econometria, talvez possa ser até um método um pouco mais direto se as informações de novo estiverem disponíveis. A gente sabe que às vezes ter dados super sensíveis como margem ou custo, de novo, é um desafio, a gente sabe que nem sempre isso é possível de ser coletado. Aqui, se a gente entrar mais num resumão mesmo em relação às técnicas que podem ser usadas por métodos de cálculo, no primeiro bloco que, de fato, acaba sendo mais usual são os métodos de comparação onde a gente tem aquelas três vertentes, seja a comparação entre mercados, entre empresas, entre países, no meio ali a gente tem usando o antes, o durante, o depois, ou durante, o depois, ou só o antes e o depois, né, e no último a gente consegue mesclar tanto o primeiro quanto o segundo a coluninha. E nesse bloco de comparação tem casos, de novo, não é o ideal onde existem comparações simplesmente das médias entre mercados via cartelista não cartelizados antes e depois e tem uma outra forma que, de fato, ela é mais adequada de adicionar por usar esse método de comparação por meio de um modelo, né, de modelo econômico ou econométrico. Por que que isso é vantajoso? Por você possibilitar adicionar os outros fatores que, porventura, possam impactar o comportamento do preço durante o período investigado? Então, precisa tomar bastante cuidado, enfim, já vi alguns casos dessa interferência do cálculo ali do sobrepreço, simplesmente colocar ali uma variável que a gente chama em economia de dame, que é o indicador zero ou um, né, ou seja, um para aqueles mercados considerados carterizados e zero ao contrário ou um durante o período que entende-se que é o cartel e zero no período antes e depois para que entenda-se essa interferência. Poxa, será que esse período fez com que os preços tiverem, tivessem ali um aumento e esse aumento deriva-se do cartel? Então é uma técnica econométrica bastante direta, né, quando a gente usa essa variável dame, mas tem que tomar bastante cuidado em estimações onde apenas essa variável é colocada sem controlar por outros fatores, seja custos, seja interferências ali relacionadas a comportamentos macroeconômicos que possam interferir ali nessa análise. Ana, desculpe interromper de novo, mas eu tenho mais uma mãozinha levantada a Amanda agora. Por favor, Amanda. Não, na verdade eu entendi, eu estava, pelo que eu pude acompanhar aqui da discussão, o método adotado para a codificação do dano está muito relacionado à informação que está disponível para você fazer essa análise. Uma dúvida que eu fiquei é, no mundo ideal, considerando que todas as informações estariam disponíveis, se teria algum método que é mais preciso ou preferível para a quantificação dos danos. Perfeito, Amanda, essa pergunta é super irrelevante, eu ia até comentar no slide posterior, mas nessa linha, digamos que a gente tem o mundo ideal que todas as informações estão disponíveis, o método de comparação ele é disparado mais usado e ele é menos questionável, sem dúvida o método de estrutura de mercado por conta dessas premissas que o consultor ou a pessoa que for fazer ali, o economista que for fazer o cálculo, ele tem que colocar premissas que nem sempre você consegue afirmar ali com tanta com tanta argumentação, com fundamentação. O método de comparação ele já é bem mais intuitivo, pensando até um pouco do ponto de vista de você levar esse argumento para um juiz, para um perito, numa ação, ele é muito mais palpável porque ele consegue entender que você está colocando ali um contrafactual onde esse é o mercado que durante esse período não tinha a conduta. Ele fala, beleza, então eu entendo que aqui não tem questionamento ou esses são os mercados onde não tem essa investigação, então é muito mais palpável. Então, ao ter esses dados, você consegue numa argumentação, do ponto de vista econômico, econômico, ele é mais fácil também, mas na argumentação intuitiva ele acaba sendo também mais bem colocado para que ele entenda as razões ali do porquê você está usando esse método. Então, ele acaba sendo tendo essa vantagem. A análise financeira também tem essa virtude, digamos, porque ser palpável, se você falar em lucro, imagem, se você fez ali um cartel, você está pensando em aumentar lucro. Então, você fala, poxa, mas qual o lucro antes, qual o lucro depois? Ele também é um método interessante de ser colocado em ações, mas ele tem ali uma dificuldade de ter as informações suficientes. Nem sempre a gente consegue uma série histórica, nem sempre aquele, aquela margem de, você pode ter modificações estratégicas da empresa que não decorrem do cartel, enfim, não existe uma regulação de lucro, para você falar, não pode ser um lucro a mais maior que 10%, mas, enfim, tem aí a forma de controlar que ele também pode ser usado. E até fechando um pouco essa parte do sobrepreço, na linha da sua pergunta, você parava a pensar da forma mais rigorosa de se implementar o método do cálculo do dano, ele é nessa, na linha da abordagem comparativa, o ideal, de fato, é usar os métodos de regressão, de métodos econométricos, porque ele tem essa vantagem de adicionar esses outros fatores que afetam o comportamento do mercado e, por consequência, do preço, e filtrar, filtrar o que efetivamente diz respeito ao cartel e àqueles outros que são derivados de outros aumentos que efetivamente impactaram ali o preço daquele item, daquele produto. E aí, nas últimas duas, as últimas duas abordagens tem essa questão, na estrutura de mercado, ele requer uma posição de premissas bastante difíceis de você corroborar com o mundo real ali, então ele pode ser questionado e o financeiro é, de fato, é uma dependência desses dados privados que nem sempre são disponíveis com a qualidade que se espera. Aqui eu trouxe só alguns slides, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente ter a pena na parte de repasse, mas a literatura ela traz ali uma abordagem de alguns métodos usados, aqui tem algumas referências de literatura onde foram feitos os cálculos, onde tem ali uma amplitude de sobrepreços que variam bastante, acho que o Paulo depois vai trazer alguns estudos de casos para a discussão, mas aqui o meu ponto era mais para dizer que essas inferências que às vezes surgem, poxa, o CDE tem ali um sobrepreço médio em torno de 20%, a gente toma bastante cuidado porque isso depende muito de caso a caso e quando a gente entra no mérito de uma ação de reparação, diferentemente talvez de ter um benchmark para outros propósitos, mas pensando numa ação específica que é um mercado específico, um questionamento bastante particular de que de fato é importante trazer ali a mensuração do dano para aquele caso, assim como é feito em perícias ou mesmo em arbitragens de que é importante você calcular o dano em outras questões que não são de cartel você vai lá e calcula qual é aquele dano qual foi o impacto em preço qual foi o impacto em quantidade aqui a diferença não existe ou seja, a gente precisa se preocupar em entender de que forma aquele mercado para aquela empresa para aquele grupo de indivíduos foram afetados diante dessa dessa conduta então só fechando um pouco essa primeira fator de sobrepreço de fato sobrepreço é o principal componente quando a gente fala em dano total e por isso que a gente tem essa relevância de computar ele nas ações de reparação existem diversas metodologias que são bastante consolidadas na literatura para que a gente consiga trazer alguma estimativa adequada desse sobrepreço quando possível é o ideal você utilizar mais de um método para que a gente tenha robustez esses resultados a gente vê às vezes alguns questionamentos poxa, mas cada hora traz um resultado é importante fazer esse teste de robustez para entender se os resultados variam muito a depender de variáveis de controle que são adicionadas o método de comparação de fato ele é o que tem sido mais usado e tem sido recomendável pela própria literatura e mesmo em discussões de alguns casos é sugerido que se estime o sobrepreço do que arbitrar valores pautados na própria literatura ou em outros estudos da UCBF que às vezes acontecem em algumas ações e alguns argumentos que às vezes surgem de que o cálculo é complexo e com essa razão a gente não tem que calcular eu discordo um pouco disso porque de novo acho que depende muito da qualidade dos dados que são fornecidos mas em termos de método não são métodos complexos para nós os economistas que estamos acostumados estimar a demanda estimar a velocidade de preço fazer outras inferências por exemplo uma estimação que envolve esses dados ao longo do tempo chamados séries de tempo é uma estimação relativamente simples quando você tem a informação a gente vê por exemplo outros métodos bem mais sofisticados sendo feitos então fazendo com a devida atenção seguindo as boas práticas dá sim para trazer mensurações adequadas agora entrando um pouco já na parte do efeito repasse que seria essa segunda componente dos danos ainda que a gente saiba que o sobrepreço é o principal ele não é o único porque a gente trouxe ali tanto o efeito repasse quanto o de perda de venda e o repasse é a história de quando o consumidor que foi afetado de forma direta consegue de alguma forma e aí não importa muito se foi parcial ou até chegando a uma totalidade o sobrepreço para os próximos consumidores no elo da cadeia de forma que esse sobrepreço desculpa de forma que esse repasse deveria ser descontado do cômputo do sobrepreço ou seja o dano passaria a ser ali o sobrepreço menos um x% ali daquele repasse que foi possível de ser feito por outro lado a gente tem eu não vou entrar no mérito de perda de vendas mas só para complementar você tem ali a perda de vendas que é diante desse aumento do custo do sobrepreço algum tipo de alteração nas vendas pode acabar acontecendo então quando a gente fala do ponto de vista de dano total né dano mesmo né ele corresponde ao sobrepreço mais a venda a perda de venda mas o PSOM que é aquele componente do repasse intermediário ele é importante numa ação de reparação ainda que para a finalidade de cálculo de dano para outra finalidade ele não é relevante porque ele é uma mera transferência depende muito mais de quem é que está pagando essa conta né porque a nossa discussão o repasse é importante na contextualização de quem é o agente que efetivamente tem que receber aquela recompensação né por conta da conduta é o agente o primeiro consumidor da cadeia ou uma parte vai para o consumidor do elo final então ele é relevante mais nesse contexto mesmo das ações né do ponto de vista de cálculo de repasse eles entram um pouco no mérito também de quantificações de modelos econométricos eles não fogem muito de uma de uma contextualização de cálculos sobre preço acho que talvez o Paulo traga aí alguma algum estudo de caso que traga o racional desse entendimento né desses impactos o que acontece quando uma empresa que sofreu ali um aumento de custos seja daquele preço daquele produto carterizado poxa ele consegue repassar para frente ou não então os métodos não diferem muito e aqui assim a gente tem um pouco a preocupação de sempre entender o elo da cadeia né quando a gente fala de um mercado e aí você tem uma ação onde tem um questionamento sobre a existência ou não do repasse é sempre importante entender onde é que a gente a ação está sendo movida por qual a gente e por que que ele tem ou não o direito ali de questionar a existência desse repasse então é sempre importante entender ali é que até acho que no próximo um dos próximos slides eu trago isso de uma forma mais mais clara é que eu acho que é no próximo ali é então assim basicamente voltando um pouco aqui no na slide anterior a gente tem as partes que são afetadas pelo aumento de preço né a gente tem aqui o elo onde a firma que praticou o cartel tem a compra e você pode repassar para o elo à frente né então tem aqui esse esse efeito de perda é do próprio repasse é e aí o que acontece que acho que vale a pena enfatizar é de que existe algumas considerações importantes mesmo que tenha ali uma dificuldade de se calcular o tal do efeito repasse existe alguns condicionantes econômicos que podem ser usados para entender se existe uma probabilidade maior ou menor daquele repasse ser feito né então desde entender qual a relevância daquele custo daquele produto carterizado que sofreu um sobrepreço no processo produtivo de quem está questionando aquele consumidor né do primeiro elo que adquiriu o produto carterizado quão relevante é esse produto representa 10% representa 70% né isso vai diferir isso pode impactar na forma do incentivo dele repassar ou não repassar depende muito também do número de firmas atuantes do mercado ajuzante né poxa será que existe mais bastante competição são poucos ofertantes é outro aspecto que interfere será que todas as firmas como consumidoras é estão sendo efetivamente afetadas por essa prática de cartel ou pode ser que tenha alguém no elo ajuzante que seja verticalizado com com a empresa cartelista que não está sofrendo esse impacto do cartel então ela pode ter ali um incentivo diferente que impacta esse repasse tem o próprio poder poder de barganha existente ali nesses elos que é maior ou menor elasticidade da demanda da oferta ou seja tem uma série de condicionantes que existem na literatura que podem fazer com que aquele repasse seja mais ou menos provável né e se eu entrar aqui um pouco no mérito de um dos itens que são bastante interessantes de entender que é o tipo de competição existente no mercado né e de que forma essa competição no mercado pode impactar a existência desse repasse ou não né a literatura traz inclusive duas dois grandes blocos um chamado que impacta na cadeia em toda a indústria quando todos os consumidores diretos pensando na primeiro na cadeia no primeiro elinho ali eles são afetados de forma similar diante desse aumento de custos ou seja sobrepreços todo mundo teve ali um aumento então a literatura traz exemplos e até informações de casos de que esse desconto ou seja a existência de um repasse de alguma forma ela vai existir costuma ser positivo do outro lado você tem alguns impactos que são específicos a firma que ocorrem quando nem todas as firmas neste elo de consumidores diretos estão sendo impactadas pelo cartel né porque em especial quando a firma upstream e downstream elas são verticalizadas e por alguma razão no ponto de vista econômico claro a firma a job stream que está praticando o cartel ela não vai repassar para ela conhecimento de custos claro tem uma questão já prévia de internalização ele vai reduzir já a própria margem independentemente por estar um grupo verticalizado mas o que acontece é que de alguma forma essa empresa por não estar sofrendo impacto ela interfere na forma como as suas concorrentes no elo downstream tem de incentivo de repassar ou não porque ao saber que uma das suas concorrentes no elo downstream não sofreu o impacto do cartel ela já tem ali um teto de não conseguir repassar de uma forma no mínimo total não vai conseguir porque ela já perde porventura ali com relação a essa desvantagem por não ser verticalizada e não estar sofrendo impacto no cartel então assim isso tudo para dizer que tem aspectos ali que podem ser colocados de caso a caso que podem indicar ali uma existência uma probabilidade de ter esse repasse maior ou menor e aí é sempre um estudo de caso a caso uma outra consideração desse efeito repasse aí tentando um pouco de forma mais efetiva da própria da própria demanda ali da ação de reparação acho que até algum dos professores não sei se foi o João alguém trouxe essa discussão foi o Daniel que são esses cenários relativos a quem é o demandante da ação a gente sabe por exemplo no cenário 1 do ponto de vista econômico ele é mais fácil da gente votar ali os argumentos e as mensurações econômicas seja do sobrepreço seja do repasse porque se o demandante digamos da ação é o que está em amarelinho aqui é o concedor direto ele é o agente que efetivamente está sofrendo sobrepreço ou seja ele adquiriu o produto do cartelista ele sabe a gente consegue ter acesso aos dados dele as informações dele para calcular esse sobrepreço e mesmo a gente consegue saber de que forma ele repassou para o seu consumidor no elo à frente então nessa configuração do ponto de vista de mensuração ela é muito mais fácil leia-se fácil comparativamente aos demais aos demais cenários por ter acesso tanto a essa parte para mensurar o sobrepreço quanto essa parte para mensurar o repasse na existência desse repasse então esse caso passa a ser um pouco mais fácil de trazer do ponto de vista de mensuração o segundo ele lembrando que o amarelinho é sempre quem é o demandante vou chamar aqui de reclamante da indenização o segundo ele já não tem o acesso direto como ele é o consumidor indireto que porventura poderia abrir uma ação por ter a existência de um repasse ele vai depender ele não tem acesso a quanto como foi feita essa compra do cartelista com o consumidor direto e ele fica muito dependente da existência desse repasse ele sabe este elo então em tese ele consegue calcular que se teve ou não teve o repasse mas a gente tem um pouco de dificuldade de calcular inferências relativas ao sobrepreço e por fim aqui só para prestar um pouco o cenário 3 é pensando um pouco no elo mais à frente da cadeia ainda onde depende da gente calcular eventuais existências de repasse neste elo depois neste elo e aí sim o sobrepreço todos os cenários eles são possíveis de serem questionados depende muito das informações e enfim das ações mas sem dúvida nenhuma o primeiro acaba sendo mais direto do ponto de vista de questionamento ali e comprovação eu estou aí acho que alguns minutinhos até 19h10 né Pedro que vai não é 19h 19h10 perfeito então eu tenho mais alguns minutinhos aqui está quase acabando e aí por fim né um dos outros uma das outras considerações do efeito repasse são algumas questões que podem surgir que o uso do person defense né ou do person na verdade o tema do person ele pode ser usado tanto em defesa quando um infrator ele ele pode trazer ali numa ação o questionamento de que não é todo sobrepreço que tem que ser colocado para para fim de indenização porque porventura aquele consumidor né ele ele repassou para frente então ele é usado em grande parte no finalidade de defender de que aquele totalidade não é cabível a ele e tem do ponto de vista de ataque né até pegando um pouco do gancho dos cenários dois e três do slide anterior que também eles podem ser usados poxa você está falando então que teve repasse então eu sofri esse dano de uma forma parcial e aí sim existia ali uma ação derivada dessa 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 conduta aqui é um um resumão um pouco simplista aí em relação a estimação dos danos né o ponto de partida acaba sendo estimar o próprio sobrepreço que a gente não tem não conseguiu comprovar a existência dele não tem do ponto de vista econômico uma existência de dano para ser pleiteada do outro lado se ele existe é importante em especial se surge o questionamento trazer a estimação do PESPOM né se ele existe é importante também tentar trazer a estimação desse efeito de perda de venda e por outro lado se ele não existisse se não existir perda de vendas o dano acaba sendo simplesmente o próprio sobrepreço né de novo aqui é uma uma simplificação depende muito de caso a caso mas mais para trazer um pouco essas etapas de discussão é aqui tem uma um pouco na linha dessa desse uso da do PESPOM DEFENSE acho que em algum momento acho que vocês devem ter discutido isso mas existe uma diferença nas jurisdições dos Estados Unidos e da Europa né a gente sabe aí que os Estados Unidos normalmente não utiliza esse argumento do PESPOM nas ações por outro lado a Europa tem usado isso de uma forma bastante efetiva nas suas discussões nos trâmites das ações e do ponto de vista dos Estados Unidos em grande parte eles entendem que esse argumento não é usado porque ele acabaria por desincentivar o pedido de modernização para os consumidores porque em geral eles acabam sendo muito mais dispersos eles tem uma fraca representatividade ou mesmo posição em relação às firmas upstream isso poderia porventura desincentivar né essa essas ações isso até reflete um pouco nos dados onde o Conor o Conor o Conor tem uma base de dados bastante rica de coleta dessas mensurações de sobrepreço e mesmo de algumas ações e onde ele traz que pegando esse total pelo menos da compilação dele que 95% cerca de 95% das ações do mundo elas são derivadas ali dos Estados Unidos inclusive ele até traz algumas correlações de que por os Estados Unidos não ter muito espaço para essas defesas de quem do Pesson isso acaba até estimulando e virou até inclusive um mercado de ações de reparação e por outro lado as cortes europeias elas têm um estendimento um pouco distinto e em geral elas acabam considerando o efeito do 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 Pesson aqui tem até uma algumas informações de 71 casos europeus se não me engano acho que os dados vão de 2010 ou 2016 não me recordo exatamente ou 2012 ou 2016 onde já tem algumas informações de ações onde o argumento desse Pesson ele acabou sendo decisivo ali em azulzinho são quando o uso do Pesson ele acabou sendo determinante para o resultado seja positivo ou negativo e em laranjinha ali é quando esse tema não foi tão relevante e do lado abaixo tem ali essa mesma contextualização para esses 71 casos sobre o uso se foi para defesa se foi para ataque ou se foi para ambos então a gente tem observado ali na Europa onde o uso do Pesson como defesa para tentar diminuir esse esse cálculo do dano tem sido bastante usado eu não vou entrar no ponto de quantificação de perdas de vendas porque o Paulo vai pegar o gancho e aqui acho que é o meu último slide mesmo só para a gente fechar e retomar de que de fato o sobrepreço ele é o principal elemento econômico né a gente tive aqui a missão de trazer um pouco esse contexto econômico dos cálculos de dano existem diversos métodos para que esse cálculo seja feito a gente sabe ali pelas discussões e pela própria literatura que os efeitos de repasse e perda de vendas eles não devem não podem ser negligenciados quando o tema é o cálculo de danos nessas esferas privadas de reparação e ele o efeito repasse ele pode ser usado tanto na na defesa quanto o ataque depende muito de caso a caso né depende muito de avaliar esse impacto na cadeia produtiva e independentemente de conseguir ou não mensurar o repasse existe alguns fatores econômicos que podem ser colocados ali na ação para contextualizar se essa defesa pode ser bem colocada né assim do ponto de vista do entendimento do impacto no dano é acho que era isso que eu queria passar não sei se algum tema tenha ficado um pouco rápido aqui mas aí eu fico aberta aí para algumas perguntas que possam existir acho que está ótimo não sei se alguém teria alguma pergunta agora eu prefiro eventualmente se tiver perguntas mas no final a Bárbara levantou a mãozinha é é bem rápido na verdade queria agradecer a exposição da Fabiana já tive a oportunidade de ver outra vez e foi mais uma vez excepcional e na realidade eu só queria entender ali na parte do sobrepreço de que forma que variáveis como inflação ou essas variações do dólar interferem nesse cálculo e também quais são as principais informações que vocês precisam para poder calcular um sobrepreço Perfeito Dabra acho que a sua pergunta é super relevante até para entender um pouco na prática como é que a gente do lado aqui fazemos esses cálculos o ideal sempre como a gente tem aí uma mensuração de cálculos de dano é a gente ter essa série de preços em especial vou colocar como exemplo aqui o método antes e depois começou a conduta entre 2015 a 2018 poxa seria interessante se eu tivesse essa série de preços de 2010 até 2019 20 onde eu consigo ter ali essa interferência entender primeiro como que está esse gráfico como é que está essa evolução desses preços e aí o importante é adicionar outros fatores porque a ligação é poxa durante esse período teve um pico de preço eu vou colocar como essa diferença esse delta P atribui ela toda ao possível sobrepreço de um cartel poxa mas será que aquele produto além aquele produto final além daquele produto que está sendo cartelizado tem mais outros cinco outros insumos também podem ter sofrido outros impactos derivados do preço de commodities ele é um produto que depende de uma cotação do dólar teve ali uma alteração da cotação do dólar teve ali uma questão de um aumento de custo de mão de obra um aumento de energia então normalmente o que a gente faz é sempre pensando um pouco na estrutura do custo daquele item que está sendo avaliado a gente tentar adicionar seja via custo ou via outros itens que a gente entende que eles podem impactar o preço que é o que a gente chama de filtrar na hora que você fala assim poxa tem uma suposição que aumentou 15% poxa mas eu vou tentar filtrar 3% vem desses um XPPO mas outros porcento vieram aqui do câmbio então a gente sendo bem simplista aqui mas a gente adicionando essas outras variáveis a gente consegue assim poxa filtrei botei mais uma variável aqueles 15% passaram a ser 13 botei mais uma variável que eu entendo que ela é importante caiu para 10 botei mais uma variável e também entendo que ela justifica se naquele mercado caiu para 100 então assim a gente consegue fazer esses testes para que no final do dia poxa eu consegui colocar tudo que entendo que é importante e o final ali tem-se que é o efeito cartel né estou tentando ser um pouquinho mais simplista mas a ideia é sempre a gente adicionar ali outros fatores né perfeito obrigado bom gente então vamos fazer o seguinte depois a gente vamos continuar foi uma ótima exposição muito boa e a verdade é que o tema não é simples vamos parar cinco minutinhos e a gente sempre faz esse intervalo são sete e quatorze vamos começar às sete e vinte em ponto com o Furquim aí o Bruno abre a sala de sete e vinte aí para todo mundo ouvir o Furquim obrigado Fabi queria agradecer muito Fabiana pela sua presença muito bom muito obrigado obrigado a vocês muito obrigado nossa nossa diretora de economia brilhou obrigado obrigado pessoal até mais até daqui a pouco até daqui a cinco minutos podemos então retornar à nossa aula tem mais um minutinho aqui de intervalo vamos já deu sete e vinte né eram alguns segundos então retomamos aqui a atividade de hoje queria agradecer muito o professor Paulo Furquim que está aqui conosco e vai tratar então da continuação dos aspectos econômicos dessa nossa análise do dano né e outros aspectos das indenizações concorrenciais e apresentá-lo né apesar de que dificilmente está sendo meio uma fala comum todas as aulas isso mas dificilmente alguém não o conheça aqui nessa sala mas de qualquer maneira vale relembrar que Paulo Furquim é professor titular do INSPER e coordenador do Centro de Regulação e Democracia é graduado em Administração Pública pela UGV e mestre e doutor em Economia pela FEA da USP foi também professor visitando no MIT em 2012 visiting scholar at the University of California em Berkeley em 94 e conselheiro do CAD de 2006 a 2009 do qual ele ficou como presidente interino de agosto de 2008 a novembro de 2008 tem sido frequentemente referenciado pelo Global Competition Review who is who who is who most highly regarded competition economist in Brazil e 2016 também recebeu o prêmio Competition and Anti-Trust Advisory Firm of the Year da Corporate Life Wire Global Awards 2016 ele é autor de diversos artigos e capítulos de livros e já coordenou projetos temáticos junto a FAPESP e DB que é o Inter-American Development Bank o CEDES e o CNJ em diversas áreas da economia e do direito econômico com tudo isso nós recebemos e agradecemos mais uma vez professor Paulo por estar conosco e passo a palavra e fique à vontade tudo bom Bruno obrigado aí pela apresentação boa noite para todo mundo boa noite aí Pedro Paulo também pelo simpático convite para participar aqui desse desse curso e também aqui meu cumprimento é para a Fabi com quem eu conversei um pouquinho antes na semana passada para a gente fazer uma divisão aqui de de tarefas essa é uma aula compartilhada boa noite para todos todas e todos que estão aqui bom quando eu conversei com a Fabi ela já tinha até esse é um tema que está muito ligado até de doutorado dela acho que ela já tinha até uma aula pronta cobrindo tudo e aí quando a gente viu isso achamos melhor ela manter essa configuração e eu vou acrescentar aqui alguns aspectos que são dessa interface da economia das indenizações por cartel por sobrepreço com o direito então vai ser uma um aspecto aqui que eu vou procurar explorar é claro que a pegada de economia obviamente forte assim mas sempre tentando conversar com o problema que é o enforcement dessa norma então acho que imagino que todo mundo que esteja aqui de alguma forma está envolvido nessa onda crescente de ações indenizatórias motivadas por cartel e até diria que toda a racionalidade que nós estamos fazendo aqui ela se aplica a ações indenizatórias em outros campos de modo praticamente idêntico com algumas diferenças só em que há um preço ilícito pode ser um imposto que o governo cobrou e se considerou que aquele imposto era inconstitucional indevido etc e se tem a mesma discussão de indenização enfim por conta de um preço ilícito né então vamos fazer assim a ideia é fazer percorrer esse caminho de mostrar do lado da economia o que a economia informa sobre essas atividades tanto no para facilitar o encaminhamento dessas ações quanto para indicar a complexidade enorme que surgem em alguns encaminhamentos que podem ter implicações sobre como a norma deve ser aplicada né tentando entender porque que nos Estados Unidos por exemplo como a própria Fabi colocou normalmente só se aplica a indenização ao comprador direto e não ao indireto né então isso está muito relacionado com a complexidade econômica que está envolvida obviamente vocês vão ver vai ser difícil não repetir coisas que a Fabi colocou mas eu vou tentar que isso não seja amassante isso seja mais um sentido de complementar o que o que ela o que ela falou aqui né bom também aqui como dinâmica entre nós eu também trouxe uma apresentação e gostaria assim como a Fabi fez deixar absolutamente aberto para vocês a qualquer momento a participação ela é altamente desejada bom seguindo sobre a dinâmica embora a gente tenha esses problemas tecnológicos que nos apreendam a cada momento seria ótimo que vocês pudessem enfim se pararam interromper tem dúvida etc e em alguns momentos eu até vou fazer pelo menos em um deles vou parar e perguntar descompartilhar pelo menos em dois momentos o final e um momento e meio e isso de um parte porque sendo uma uma aula né se supõe que o objetivo final é a aprendizagem né e essa aprendizagem protagonista acho ela é importante né principalmente nesse mecanismo que a gente tem aqui remoto então vamos fique à vontade para intervir e por favor não me deixem no vácuo quando eu fizer uma pergunta que não é retórica que é uma pergunta realmente de participação vou compartilhar com vocês aqui essa apresentação para a gente caminhar então imagino que estejam todos vendo muito bem olha vou começar do direito vamos para a economia quase toda todo esse período que eu tenho esses 50 minutos mais ou menos e depois a gente volta para o direito vai ser assim direito economia bastante depois a gente volta para o direito e a gente começa aqui a minha ênfase vai ser principalmente nas questões mais no final da apresentação da da Fabi a questão sobre quem deve ser indenizado no final das contas é quem sofre um dano direto ou dano indireto ou os dois né como acontece pode acontecer também e eu vou pegar só duas decisões essa decisão é muito citada aqui pelo pelo Landes e Posner então tem duas referências deles né e a decisão ela foi muito clara já tem um tempo essa decisão que a a a a a indenização só de ser feito ou seja o direito de ser indenizado só cabe ao comprador direto então teve ali um um cartel né é aquele cartel implicou vendas com preço ilegal ou seja um preço acima do que seria o preço lícito e só aqueles que compraram e tem a nota fiscal para comprovar que compraram esse direito à indenização né olha essa aqui é bem mais recente em UK e é bom dizer assim que na Europa continental esse tipo de ação de indenização tem crescido mas é numa intensidade bem bem menor do que nos Estados Unidos né acho que a Fabiana comentou isso também e nesse caso tem um um resultado que não é tão distinto o tribunal rejeitou o pass on defense o que é o pass on defense é você está pedindo uma 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 você é o plaintiff aqui né você é o comprador e está pedindo uma indenização aí a defesa argumenta ah mas você enriqueceu estaria se enriquecendo injustamente porque você está cobrando mais caro na frente na cadeia produtiva você não sofreu esse dano todo né e eles rejeitam o pass on defense mas eles aceitam o pass on o pass on de 50% da mastercard esse é o caso da mastercard com o supermercado esse pass on foi considerado como um fato e que que habilita quem está à frente da cadeia produtiva pediu uma indenização para a mastercard então eles admitiram pass on offense né e não defense e o moral da história eu selecionei duas é claro que são várias aqui mas muito do que a gente vai ver na parte de economia dá uma justificativa para essas para essas decisões eu queria que deixar então há fundamento econômico para essas decisões eu queria deixar muito nesse nesse andar dessa uma hora algumas dúvidas não só um posicionamento mas foi inevitável na construção disso ter algum posicionamento também olha plano de voo primeiro vamos começar com a síntese do problema muito rapidamente é só para retomar o que a Thadena já falou e em seguida a gente vai para vários desafios na aplicação dessa norma ou seja de fato colocar os processos de ação de indenização que eles colocam muitos desafios de ordem econômica que vão se traduzir obviamente em como que eles devem ser assim operacionalizados na área jurídica e finalmente a última parte olhando a parte do Pesson ou seja o efeito são subsequentes na cadeia produtiva e esse em particular que vai ter mais implicações sobre a aplicação da norma então é essa aqui a ideia bom acho que foi a Vivian que falou se não me engano olha tem aqui o cartel como um acordo na definição jurídica aqui do cartel e digamos que a gente tem um cartel de fato com um acordo que foi provado por evidências diretas de combinação de preços ou quantidade ou de espaços locais de atuação o que se observa quando o cartel foi provado em termos de preços e quantidades é só que foi o preço que vamos chamei aqui de um PM de preço monopólio uma quantidade de monopólio a ideia que o cartel estava replicando o que seria um preço monopolista é isso que a gente tem a gente tem só o preço que foi vendido majorado a gente não tem o chamado contrafactual que foi tantas vezes dito pela Fabiana e vamos pegar brincar um pouco com a etnologia dessa palavra o fato é o preço alto do cartel o contrafacto o contrafactual é o preço que ocorreria na ausência do cartel e digamos assim isso foi muito bem desenvolvido pela Fabiana eu não vou obviamente entrar então tem uma série de métodos alguns são muito simples a vida dá oportunidades para o uso de coisas muito simples exemplo cartel de postos de gasolina em João Pessoa na Paraíba houve uma busca e apreensão naquela busca e apreensão houve uma surpresa após aquela surpresa o cartel foi desmantelado e o preço estava em um determinado nível no dia seguinte o preço caminhou para um outro nível então de um modo muito rápido a gente tem um antes e depois aqui do cartel no caso era cartel antes e deixou de ter cartel depois da busca e apreensão que desmantelou o cartel então ali dá para ter uma comparação que sem qualquer estatística sem qualquer econometria é algo muito fácil de ver outras vezes é muitíssimo difícil de ver mas o fato que a gente tem esse preço que eu estou chamando aqui preço competitivo seria o preço na ausência do cartel uma vez calculado isso a gente pode pensar que ir em uma indenização porque a diferença desses dois preços seria fruto de um ato ilícito nem sempre nós teremos essa curvinha bonita aqui que é uma curva de demanda para calcular ou estimar uma curva de demanda o nível de exigência de dados é muito maior nós precisamos ter pelo menos os preços e quantidades desses produtos em diversos momentos do tempo idealmente também do espaço em diferentes regiões em diferentes momentos do tempo nem sempre a gente tem isso mesmo tendo isso pode ser complicado fazer uma boa estimativa de demanda a condição necessária é ter o dado mas ainda tem outros elementos assim adicionais para fazer uma boa estimação uma vez tendo esse cálculo aí a gente pode conversar aqui sobre a própria indenização e é comum a gente pensar na indenização na esfera civil então tem um indivíduo que está reclamando claramente está sinalado que ele foi lesado e não foi uma perda assim digamos difusa e isso aqui é importante porque nós temos danos de um cartel que são de natureza assinalável ao indivíduo você consegue identificar a pessoa e outros que são você não tem são danos à sociedade no modo geral então aqui eu vou ter uns momentos aqui de microeconomics 101 e para aqueles que já conhecem bem microeconomia eu peço licença e para aqueles que não conhecem fiquem à vontade se eventualmente não entenderem alguma coisa perguntar mas o preço esse gráfico está indicando nessa área azul exatamente o montante a ser ressarcido em que se identifica muito claramente a pessoa que foi lesada pelo preço que foi um ilícito por quê? porque ela tem a nota fiscal que ela fez uma compra efetiva mas o dano do cartel como vocês já devem ter visto na vida de vocês não é além disso ele vai implicar que a quantidade vendida foi menor do que a socialmente ótima e isso tem aqui uma perda que não é observável a gente não tem a nota fiscal desse amarelinho aqui ele simplesmente não existiu ele teria existido se não ocorresse o cartel e é por isso que estão normalmente associados a esferas diferentes do direito também então é uma receita apropriada licitamente esse é um dano a um indivíduo que tem uma ação de indenização essa outra parte é uma perda social direitos difusos por isso que tem toda uma parte de direitos difusos seria possível pedir uma indenização eu nunca vi uma indenização do amarelinho mas seria possível pedir uma indenização existem indenizações por lucros cessantes será que haveria uma indenização na esfera civil por utilidade cessante ou seja aquele comprador que teve que comprar um produto que estava enfim em condições de um preço de cartel ele ao invés de comprar a mesma quantidade que ele comprava agora ele vai comprar menos essa quantidade que ele deixou de comprar e que lhe daria poderia ser um lucro se ele está na cadeia produtiva para frente se é um consumidor é simplesmente a utilidade que ele tem o prazer que ele tem será que isso seria objeto de indenização também então esse é o deixo aqui bom os vários métodos que a Fabiana colocou ela indicou muito variados dependem claramente da disponibilidade de informação e muitas vezes acrescentaria ter uma grande dificuldade de uma estimação robusta de uma estimação que seja muito confiável como um único número isso não é um grande problema para o direito a gente pega a área de indenização para o dano moral talvez seja muito mais complicado ter uma estimativa apropriada para isso mas o fato é que a gente tem que lidar com essas dificuldades então aqui a gente tem a economia traz esses instrumentos para estimar o sobrepreço muitas vezes é difícil a identificação do contrafactual do que teria ocorrido na ausência do cartel e aí eu não quero repetir coisas que já foram ditas mas não se pode presumir que teria uma concorrência absolutamente perfeita na ausência do cartel muitas vezes poderia ter ocorrido uma situação de empresa que tem algum poder de mercado e isso deveria ser levado em consideração porque de fato é contrafacto aqui muitas vezes tem um problema de disponibilidade de dados e além disso de atribuição de um nexo de causalidade então um nexo causal para valer a gente consegue com um experimento aleatório é isso que a gente consegue todo mundo passou pelos problemas aqui de acho que isso está na memória de quase todo brasileiro as várias fases de um teste de uma vacina e os estudos que são só observacionais que a gente olha para o mundo e vê o que está acontecendo eles têm uma limitação muito grande a gente tem que realmente ter os grupos de controle aleatorizados então sempre tem aqui algum grau de uma concessão à dificuldade e finalmente sabendo sobre preço a gente pode ou não ter uma estimação da perda social só teremos se a gente tiver uma estimação da curva de demanda portanto voltando aqui só se a gente tiver uma estimação desse vermelhinho aqui a gente pode saber do o PM vezes o PC é o sobrepreço por exemplo lá em João Pessoa foram ali tantos centavos muito claramente mas a gente não saber exatamente a demanda e isso é problemático porque a sensibilidade desses resultados à estimação da demanda e isso pode decorrer essa variação eu vou trazer um caso concreto de uma estimação aqui pode decorrer do método que você utiliza então você tem o dado o dado é bom tudo permite mas se você utilizar um modo de estimar a demanda um determinado modelo pode dar um resultado se você usa outro modelo pode dar um outro resultado algumas vezes substancialmente diferentes outras vezes muito, muito próximos e isso pode gerar assim efeitos muito fortes só para exemplificar para vocês a inclinação mudando só a inclinação da curva de demanda o amarelo por exemplo pode ter uma representatividade muito pequena ou absurdamente grande conforme a gente vai girando essa curva de demanda aqui e outra coisa que também é bem razoável a curva de demanda não necessariamente ela vai ser assim essa retinha como a gente está vendo aliás eu diria quase nunca ela vai ser uma retinha dessas essa retinha é mais uma conveniência do analista muitas vezes ela pode ter um formato como esse e portanto se nós tratarmos ela como linear a gente estaria considerando como perda uma coisa que na verdade não foi uma perda esse vermelhinho que eu risquei ali é uma parte que não foi perda da sociedade então isso é um primeiro ponto aqui existe uma dificuldade de estimar a demanda por conta da agência de dados por conta da variabilidade de métodos que podem dar variabilidade de estimações isso gera uma certa ambiguidade nesses resultados no final agora vamos entrar aqui nesse problema que é até mais assim instigante que é o o tassel então a gente tem ali um sobrepreço um cartel foi identificado o sobrepreço foi calculado digamos que ele tenha sido calculado de modo assim irrepreensível então nós temos num estágio da cadeia produtiva amontante esse amontante é a versão portuguesa do upstream e tem um cartel que tem um determinado sobrepreço esse delta P é uma variação do preço que foi fruto do ilícito como eu disse no começo esse poderia ser uma um imposto que foi ilegalmente colocado sobre um estágio de uma cadeia produtiva também teve pessoas que compraram pagando o imposto que deveriam poderiam reclamar pedir uma indenização por terem pago o imposto que foi devido mas teriam pessoas à frente que poderiam também reclamar que tiveram seus preços majorados então aqui teve um cartel e tem um estágio para frente esse estágio para frente é um estágio comprador só que ele não é um consumidor final ele pode ter aqui mais para frente pode ter o consumidor final ainda pode ter um outro um estágio da cadeia produtiva ainda mais para frente a gente pode ter aqui o juzan que é o termo português para o downstream então tem aqui downstream 1 ou downstream 2 e isso já vai criando complexidades adicionais que são bem interessantes de se considerar a realidade pode ser bem mais complicada do que essa normalmente ela é mais complicada do que essa então vou pegar assim esse azul claro aqui digamos que seja um mercado esse mercado pode ter relações ali entre as empresas mas a regra é que eles estão interagindo com outro mercado para frente que são essas bolinhas verdes vamos supor que ali um grupo de empresas se coordenou e fez um cartel entre elas vejam que não são todas elas são só algumas empresas aí tem um estágio ainda para frente que são essas empresas em amarelo essas empresas que estão amarelo vão comprar obviamente das empresas verdes mas elas podem ter ligações com as empresas em azul essa eu estou representando uma cadeia muito conhecida de todos vocês mas eu diria que isso não é incomum em outras cadeias essa cadeia que eu estou representando aqui está na minha cabeça aqui é uma cadeia de de insumos agrícolas aqui uma parte na agricultura que você pode ter aqui uma coordenação não necessariamente um cartel e aqui uma parte da agroindústria mas se você pegar assim a BRF ela tem empresas de insumos então ela está para trás da cadeia produtiva e ela está para frente da cadeia produtiva esse tipo de relação vertical que algumas empresas vão ter não necessariamente todas também vai afetar aqui o modo que se acessam os danos de um modo geral vai ter um efeito sobre danos uma integração vertical que possa ter entre esses elos claro que a gente ainda pode ter mais mercados ali para frente todos esses efeitos interligados ou seja o mundo é bastante complexo e uma ação de minimização ocorre no mundo complexo a economia algumas vezes vai abstrair e nós e eu em particular vou voltar a abstração tão confortável agora que eu continuo conversando com vocês bom assim pensar agora teve o cartel sobre preço como se dá a primeira reação de repasse então tem lá um consumidor que é uma empresa e comprou um preço majorado e aí tem um primeiro resultado digamos que esse mercado da empresa que foi lesada pelo cartel seja uma concorrência perfeita se é uma concorrência perfeita o preço dela é igual ao custo da última unidade que ela produziu custo marginal e o sobrepreço do insumo que ela está comprando que está comprando mais caro poderia ser um mercado de cimento e um mercado de concreteiras o mercado de concreteiras está pagando um cimento mais caro subiu o custo marginal e aí eu pergunto para vocês não é uma pergunta retórica queria ver se vocês alguns resultados a gente pode apelar a intuição e se a gente consegue a gente consegue convencer um juiz se a gente consegue dar a intuição a gente consegue convencer um juiz sem uma equação qual é a ração esperada de repasse dessa empresa que está operando concorrência perfeita ela sozinha quando ela recebe um choque de custos assim porque ficou mais caro eu falei que eu não queria ficar no vácuo não estou vendo mão levantada porque eu não estou vendo mesmo alguma algum palpite levantou a mão alguém levantou a mão então vai lá o Lauro Lauro que está na plateia levantou a mão pessoal então vamos lá nossa isso é show acho que a gente vai ter que colocar ele para dentro aqui Dora ele fazer a pergunta ele precisa aceitar eu estou pedindo para ele entrar repasse 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 mas é interessante a gente ver e desenvolver essa capacidade de ver assim olha esse mercado está de um jeito o mercado é de outro jeito como é que se dá esse repasse até porque se vocês tiveram um bom caso intuitivo pode fazer uma diferença numa ação de organização pode ser dependendo do lado que você está pode estar na defesa dizendo olha repassou muito ou como plaintiff reclamante não sei se você está lendo aí Paulo mas a gente tem aqui o João Paulo Rezende falou repasse integral o Quemil Jarude falou repassar e o Leonardo falou o preço do aumento o preço do produto aumenta junto com o aumento do custo marginal isso os três estão indo na mesma direção temos aqui o Doutor Economia entre eles inclusive eu mando o meu abraço aqui tanto para o Mauro quanto para o para o João eu acho que seria repassar o mínimo possível a outra alternativa é combinar com todo mundo de repassar ah de repassar de todo mundo repassar o problema é que se você está com o preço igual ao custo marginal e o teu custo marginal subiu você vai continuar com o preço igual ao custo marginal e agora o custo marginal subiu então o teu preço sobe porque o custo marginal subiu você não tem muita margem você não tem gordura para queimar se você está em concorrência perfeita então vejam que isso aqui é só o primeiro passo não estou dizendo que em concorrência perfeita o pé som vai ser 100% mas na cabeça da empresa que recebeu um choque de custo ela pensa vou passar 100% porque ela não tem porque ela não tem de onde tirar ela tem que reagir ao custo que subiu já é diferente no monopólio assim monopólio a empresa já ela observa a curva de demanda dela inteira e isso vai fazer uma diferença vamos ver aqui como é que fica o monopólio então o monopólio tem aqui essa curva de demanda bonitinha e tem mais uma vez microeconomics 101 a decisão da empresa o quanto eu vou produzir qual vai ser o preço ela ela é ela tem uma resposta que é independente de qualquer outra circunstância ela quer o maior lucro possível e por definição o maior lucro possível ela vai pensar o seguinte eu vou tentar caminhar num nível que a minha receita marginal que é quanto eu recebo adicionalmente por cada quantidade que eu produzo então tem aqui a quantidade que você vai produzindo cada a altura que a gente tem dessa curva amarela está dando quanto você recebe adicionalmente por aquela quantidade na sua receita ela é inclinada né isso talvez a gente não tenha tempo para para detalhar o motivo mas é porque você tem aqui a curva de demanda também negativamente inclinada ela fica ela é mais inclinada mas o que acontece assim se você tem que comparar isso com o seu custo de produzir aquela unidade enquanto esse amarelinho estiver acima desse pontilhado está valendo a pena produzir mais você vai parar de produzir na hora que chega nesse ponto né aí a partir daí já não vale mais a pena e se você fez isso você vai definir aqui um preço de monopólio que é o que você vai praticar e você não fez ilícito nenhum aqui só monopólio porque uma questão de mérito ou regulatória que te deu esse poder de monopólio mas o fato é que o teu repasse vai ter uma característica um pouco diferente do que foi o anterior tá olha aqui ó digamos que esse custo marginal subiu porque teve um cartel e o cartel fez com o custo marginal que esse cara está vendo subiu ali um tanto agora o cara continua pensando olha o que me interessa sei que tem um cara ali atrás fazendo cartel mas o fato é que subiu o preço das coisas e subindo o preço das coisas agora onde eu vou produzir vai ser nesse encontro aqui receita marginal custo marginal e aí eu vou ter um outro preço de que eu vou praticar que é mais alto repassei alguma coisa mas olhem a distância de um e do outro tá olha essa distância aqui e essa distância aqui tá o de baixo aqui o custo marginal ele subiu mais do que o outro do que o preço o preço subiu menos do que o custo marginal se a gente for botar isso aqui no papel exatamente essas curvinhas vai dar 50% de repasse tá já dá pra notar uma outra coisa também esse cara foi lesado em algo que ainda não havia aparecido que é a quantidade ele tava aqui de quantidade agora a quantidade dele cai vem pra cá né então ele foi lesado em outra coisa também embora o preço não tenha subido tanto então vejam que na indenização pensando em pé-som eu já tenho que pensar poxa essa estrutura de mercado o modo que os caras concorrem pra frente ela é bastante relevante ela afeta bastante o resultado e um resultado aqui que pode ser derivado mais facilmente é que se tá no meio do caminho entre a concorrência e o monopólio aí estaria entre 50% e 100% mas vejam que essa visão ainda é só o primeiro passo o Lauro já tava no segundo passo o segundo passo era se ele vai fazer um cartel pra frente também e ele pensando na demanda como é que ele reage com os outros se estão ou não estão dentro afetados pelo preço pelo choque de preço que veio pra trás da cadeia produtiva por conta do cartel então tem aqui esse é só o primeiro passo a gente tem que ver como é que vai ser a interação com as outras empresas que também receberam choque ou empresas que eventualmente não receberam choque e também com características da demanda então tem tem ali isso foi um jeito de resumir que tem bastante coisa que vai afetar o resultado final do Pesson e também vai desconsiderar alguns aspectos aqui de de enforcement das normas que é o ponto principal que eu queria trazer acrescentando as coisas que a Fabi já colocou vamos seguindo agora vamos então pra esse primeiro passo aqui como é que dá a interação das empresas então a princípio em concorrência perfeita o cara vai querer repassa integral porque o preço é igual ao custo marginal subiu o custo marginal ele vai subir o preço então vamos supor que esse cara ele não está sozinho ele está num mercado cheio de gente com uma demanda que pra ele ele é pequeno em relação a esse mercado ele nem observa assim o movimento dessa demanda e o que ele produz em geral ele vende mas o fato é que existe uma demanda que não está não suporta aumentos de preço indiscriminadamente ela reduz a quantidade consumida digamos que esse seja a situação antes do cartel aí teve o cartel o preço do insumo dele subiu tá e isso significa que o custo de produzir subiu e a oferta que essa linha amarela vai subir também ela sobe no mercado de concorrência perfeita em que magnitude exatamente no 100% que a gente acabou de ver exatamente o sobrepreço vai aparecer aqui nessa nesse deslocamento mas vocês podem ver que embora tenha subido o sobrepreço aqui o consumidor não vai pagar esse preço todo o consumidor vai pagar aqui o consumidor não tem ele não tem nem renda ou preferência assim ele pode mudar de produto produtos o fato que ele não vai aceitar esse preço alto aqui ele vem para cá então vejam que essas empresas não só não conseguem repassar o 100% por conta da demanda mas também elas perdem venda também nesse processo essas empresas foram lesadas pelo cartel e respondem a esse preço do insumo aumentando o preço para frente esse vai ser um novo preço vai ser então repasse é menor que 100% há perdas de venda agora mais uma complexidade aqui que a gente pode adicionar e que é uma complexidade eu diria razoavelmente comum tem aqui um elo e tem um cartel e esse cartel ele vende aqui para um estágio que está para frente vejam que não há nada que garanta que o mercado relevante geográfico que tem esse cartel aqui seja o mesmo que esse estágio que está para frente então um exemplo é distribuição assim de retailing então aqui você tem uma empresa que pode atuar digamos num mercado nacional e aqui está num mercado de bairro então isso significa que a gente pode ter empresas num determinado mercado que podem ser afetadas pelo cartel e outras que não são afetadas pelo cartel isso pode variar porque o mercado relevante geográfico é distinto mesmo muito bem então tem aqui um conjunto de empresas que foi afetado pelo cartel mas tem outras que não foram afetadas pelo cartel ou pelo menos não há evidências que teriam sido afetadas pelo cartel que é um problema adicional de observabilidade aqui bom vamos supor que o mercado para frente o mercado a jusante completo tem esses dois grupos de empresas algumas foram afetadas e outras não foram afetadas o que vai acontecer agora isso é razoavelmente comum como é que vai ser afetada a taxa de pressão e aqui eu vou pedir para vocês também vou até descompartilhar aqui stop share sempre um risco você não sabe se vai conseguir share de novo stop share o que vai acontecer para frente tem lá empresas que sofreram o cartel mas que concorrem com empresas que não sofreram o cartel e tem dois modos dessas empresas se relacionarem elas podem se relacionar definindo preços que elas competem ou elas podem se relacionar definindo quantidades que elas competem são dois tipos os economistas vão chamar isso de um mercado que compete à La Bertrand que era um economista do século XIX e outro que o mercado que seria à La Cournot vamos pensar no caso de preço então o que está acontecendo aqui tem uma turma que recebeu choque do cartel o custo dela subiu a tendência dela é elevar o preço os outros não como é que vocês acham que os outros vão reagir e portanto isso vai ter uma implicação no Pé-Som os outros têm a perspectiva se existe a possibilidade teórica deles aumentarem pelo menos em parte o seu preço exatamente e essa em geral é a reação esperada a reação mais nacional é que o outro aumentou o preço você reage como? aumenta também o preço não precisa aumentar na mesma magnitude mas em geral você aumenta um tanto e a mesma coisa é mais fácil intuitivamente até se alguém o seu rival abaixa o preço a sua tendência é abaixar o preço também não necessariamente na mesma magnitude então esse esse efeito faz o que? que aqui o Pé-Som vai ser mais alto vai ser um Pé-Som mais alto porque a empresa recebeu choque repassou e os outros que não estavam não foram vítimas do cartel subiram o preço também e isso sustenta esse preço mais alto agora vamos pegar o caso da quantidade estão definindo quantidade uma empresa leva um choque de custo então quando ela leva um choque de custo e ela está definindo quantidade que ela vai produzir normalmente ela produz menos quantidade essa é a reação dela ela vai produzir menos porque está custando mais caro produz menos está jogando menos no mercado o concorrente está produzindo quantidade também qual a reação que o concorrente vai ter? ele está com custo lá embaixo não subiu porque ele não foi vítima do cartel então esse cara vai pensar poxa meu concorrente meu custo está aqui na mesma meu concorrente abaixou a quantidade produzida aí eu vou aumentar a quantidade produzida a reação dele vai ser aumentar então se você tem o cara aumentou a quantidade produzida o concorrente não foi afetado pelo cartel aquele que foi afetado pelo cartel ele diminuiu a produção mas a produção total do mercado não cai ou pelo menos não cai substancialmente ou seja o preço não vai subir o preço é muito então o fato é que se você tem uma ação de indenização que se discute person defense ou person offense o jeito que esse mercado concorre vai ser fundamental para definir a magnitude desse person e não é assim a coisa mais trivial do mundo saber se o mercado é Cournot ou Bertrand até porque muitas vezes tem empresas que vão concorrer Bertrand ou seja por preço tem constrangimento de capacidade também então o ponto todo aqui é que há uma uma complexidade adicional e vamos caminhar nessa direção das complexidades aqui Paulo só uma coisa eu acho que nesse mercado que é por quantidades a consequência do consumidor direto seria mais até um lucro cessante do que uma perda direta porque na verdade ele vai reduzir a sua quantidade ele teve um lucro cessante não necessariamente aquela perda direta que ele teria num caso diferente exato e aí você chama a atenção de um ponto que todo o frame dessas ações de indenização está no sobrepreço o sobrepreço é muito pouco sobre os efeitos em quantidade eu vou fazer um comentário desculpe eu ousaria discordar do Pedro porque ele está vendendo no mesmo preço menos quantidade só que o custo marginal dele subiu então ele está tendo menos lucro ele tem ambos Pedro ele perde o dano e ele perde o lucro cessante perde ambos sem dúvida o ponto é que se você tem quantidade não vai colar um pass on defense sabe se você tem competição de quantidade ali na frente porque esse cara ele teve que incorrer no custo mais alto ele não conseguiu passar preços e além disso ele teve um dano de quantidade normalmente ele vai se restringir a indenização dos bens que ele comprou por um preço que foi provado ilegal mas existe uma outra parte que nesse caso é bastante relevante que foi a perda de vendas que ele teve na frente o quanto ele deixou de comprar e teria comprado essa é uma parte que é bem interessante e o fundamento econômico para isso certamente está aí bom a gente já resolveu esses esses dois aqui agora vamos dar uma olhada aqui sobre uma complexidade adicional estão fazendo aqui a história toda da complexidade já é não é a tarefa mais simples do mundo estimando sobrepreço em todos os casos de cartel alguns é fácil e outros é bastante difícil mas uma vez visto isso tem esses efeitos secundários na cadeia produtiva e aí a gente vai vendo que essas complexidades vão crescendo bastante e num grande resumo aqui vai variar conforme a concorrência para frente mas também quais são os players que foram afetados e quais não foram afetados e como esses caras concorrem depender de como eles concorrem os efeitos são completamente diferentes de só uma parte do mercado ter sido afetada e outra não é diametralmente diferente o efeito e aí o último passo de complexidade que eu vou trazer para vocês são os efeitos que estão heterogêneos os efeitos heterogêneos vão mostrar assim que você tem lá a turma que está para frente e recebeu o preço mais alto do cartel mas o quanto afetou o pé-som pode depender muito de características de cada indivíduo de cada empresa que está para frente algumas vão ter um pé-som alto outras vão ter um pé-som mais baixo isso que nós chamamos de efeitos heterogêneos as empresas para frente elas são heterogêneas e por serem heterogêneas elas podem ter pés-sons diferentes e aqui eu vou trazer para você para não ficar simplesmente no verbo e numa afirmação mas de caráter geral vou trazer aqui um artigo um artigo que fez uma menstruação em economia a gente pode usar pé-s-trú também para pé-som mas é uma transmissão de preços não é de cartel mas a mecânica é exatamente a mesma aliás é possível utilizar eu diria mensurações de transmissão de preços que foram feitas em contextos que não foi o do cartel e utilizar aquilo como um parâmetro para a estimação ali de um pé-som nesse caso aqui feito de taxas é muito comum essa literatura de pé-som pé-s-trú está mais associada a taxas do que a cartel o cartel bebe nessa literatura eu diria e aí eles fizeram uma mensuração e aí eu resgatei só dois pedacinhos desse artigo inteiro um problema que é da confiabilidade das estimativas veja a gente está falando de um mercado que se tem informações sobre preços quantidades livremente disponíveis ao longo do tempo em diferentes espaços do tempo então em termos de dados está muito bom daqueles dos melhores espaços para se fazer uma estimativa dessas e aí o que que eles vão fazer utilizar o método que a Fabiana mencionou diferenças em diferenças e aí eles mostram que olha o pé-som aqui está de aproximadamente 43.1% na verdade tem aqui eles são muito honestos em colocar tem um intervalo de confiança de 95% ou seja na estimativa deles com 95% de certeza o resultado está entre 27.7 e 58.4 ou seja pode ser o dobro ou a metade a depender de qual ponta que você escolha é natural que você escolha ali a mediana disso que está aqui o 43% mas é uma informação relevante quando você indica um juiz que vai ter que determinar um valor certo e não um intervalo qual é a confiabilidade do valor certo então o valor aqui ele é ele é ele carrega depois de uma boa estimativa carrega um certo grau de ambiguidade não desprezível o ponto principal é que não é desprezível o grau de ambiguidade isso tinha muito a ver com aqueles primeiros gráficos que eu coloquei que conforme método que você pode escolher para uma estimação de demanda pode ter uma variabilidade grande da sua estimação e é o que ocorre aqui e finalmente o principal ponto são os efeitos heterogêneos eles estão pegando aqui uma uma transmissão de preços de açúcar é na verdade eu tenho aqui uma taxa sobre açúcar que incidiu sobre bebidas açucaradas e o efeito disso ao consumidor final então um pass-through para a loja do retailing como se tivesse um cartel aqui seriam os retailers que estão revendendo essas bebidas que poderiam reclamar e aí é interessante e até é interessante entender até o que está por trás desse resultado mas tem aquelas lojas que foram afetadas pelo choque de custos e outras que não foram então tem as lojinhas lá na frente para cada milha de distância da loja afetada para não afetada o pass-through aumenta 33% ou seja quanto mais longe aquela loja que foi afetada está da não afetada ela consegue passar muito mais para frente natural é bem intuitivo isso aqui se ela está colada do ladinho de uma outra que não foi afetada ela vai ter que vai ter que praticar um preço muito próximo a essa que está muito perto dela ela tem que fazer um preço próximo porque a loja está fisicamente próxima e o consumidor pode arbitrar muito mais facilmente entre as duas quando está muito distante ela tem uma posição de o consumidor tem um certo custo de se deslocar para ir num lugar mais barato e ela consegue um preço maior pode ter uma variabilidade para cada indivíduo que é muito difícil de ser acessada natural e aí eu já vou encaminhar aqui para o final voltando ao direito começamos com o direito agora voltando para o direito quais as implicações de todo esse arrasoado da economia aqui sobre com o que a gente deveria aplicar essa norma um primeiro princípio eu estou bebendo um pouco aqui naquele artigo do Landis de Pozner também mas você tem uma norma que tem um propósito e um dos princípios relevantes eu diria obviamente para qualquer norma é o seu enforcement e o incentivo para enforcement de uma no caso aqui de uma ação de indenização ele vai ser máximo se o direito ao ressarcimento for assinalado para aquele que tem o menor custo do enforcement se você assinalar um direito de ressarcimento para aquele que tem um custo muito grande de enforcement ele não vai fazer uso desse enforcement e portanto não vai ter incentivos para fazer adequadamente esse pedido de ressarcimento e isso aqui por custo de enforcement a gente pode separar duas coisas uma um custo de informação e a outra até o volume a ser ressarcido então tem todo um esforço de uma ação de indenização que se está fragmentada obviamente o benefício de entrar com uma ação também vai estar fragmentado e o custo de entrar com uma ação é um custo que não não se fragmenta na medida tem um custo fixo muito grande passo o seguinte o comprador direto ele tem um custo de informação que é muito menor e por isso também tende a ser menos fragmentado nesse sentido o incentivo de enforcement é bem maior se você assinala de modo exclusivo o comprador direto não quer dizer que necessariamente deva ser essa solução desse problema de aplicação da norma mas enfim isso deve ser levado em consideração estimar o sobrepreço é complexo eu diria menos complexo do que estimar dano moral mas enfim tem a sua complexidade estimar o pé-som é mais complexo não só na estimativa mas na atribuição do efeito para cada indivíduo estamos trabalhando aqui com uma esfera de indenização da esfera civil ou seja tem um indivíduo que reclama um determinado dano então se a gente incorpora os próximos passos tem que lidar com esse custo maior e finalmente aqui esse é um resultado aqui que eu bem assim construção econômica e super Chicago então Chicago que até acho que a plausibilidade não é das maiores falando muito entre nós não vou dizer que eu falei isso por aí mas a ideia é o seguinte se você tem uma norma que restringe para os compradores diretos a indenização isso afeta o próprio custo esperado de comprar algo que passou por um cartel então digamos tem lá as concreteiras estão comprando cimento que tem um preço ali que é fruto de cartel tem muito claramente a norma que ela pode ser restricida pelo preço majorado do cimento fruto de um cartel ela já vai ver que aquele preço que ela está comprando é um pouco menor do que seria do que de fato ela pagou porque ela já antecipa que ela pode ter uma indenização por aquele bem e ao fazer isso ela já trabalha com custo marginal mais baixo então a própria norma faz com que o repasse seja menor porque ela já vê um custo marginal menor do que o preço que de fato ela pagou esse aqui é um fato um argumento interessante é um argumento que eu ainda não tinha não tinha visto pesquisando aqui para essa nossa conversa de hoje é porque ele está mostrando não o o o o efeito de um choque de preços como ele se propaga numa cadeia produtiva mas está mostrando o efeito da norma ser de um determinado desenho e se ela assinala para o comprador direto você que tem o direito isso significa que o cara já vai repassar menos o cartel o cartel já vai ter um efeito menor para frente bom uma questão final aqui e aqui eu vou abrir para todo mundo né e descompartilham mas existem aqui algumas possibilidades e acho que a grande discussão é sobre qual é a mais apropriada dessas possibilidades e essa discussão ela passa em casos em que uma parte de vocês por exemplo estão numa parte de defesa ou seja da empresa que fez o cartel e está sendo objeto de uma ação de higienização ou de quem é o reclamante tem uma que é admitir o person defense olha você está me pedindo uma grana mas você teve um enriquecimento desproporcional porque você repassou para frente esse preço que eu te cobrei mais caro não estou negando o cartel aqui então eu vou te indenizar menos do que você passou para frente tem a outra que é admitir um person offense então o cara está lá na frente e ele identifica que houve um cartel dois estágios para trás da cadeia produtiva e aí ele vai pedir para aquele cartel para aquele praticante do cartel uma indenização por estar dois estágios ou três ou quatro porque não se a gente pensa em feitos indiretos eles podem ser indiretos em múltiplas até em outras direções até para o lado enfim a gente poderia ter esses efeitos indiretos e finalmente tem uma possibilidade que é restringir uma indenização a compradores diretos só o comprador direto que teria a possibilidade da indenização eu não tenho a resposta alguns são muito vocais que eu pude apurar outros eu colocaria aqui entre os que tem alguma posição a respeito mas não tão sanguínea porquim olhando essas três perguntas são duas questões diferentes qual é a melhor norma e qual é a norma qual é a norma acho que no Brasil acho difícil você desconsiderar a pressão de defesa dentro dos nossos conceitos básicos dos danos efetivamente sofridos fica difícil qual é a melhor norma aí eu já não sei não sei mas sem dúvida se você não admite o pressão de defesa e nem o pressão no offence e você estabelece que o comprador direto tem o direito de cobrar vamos dizer integralmente o sobrepreço independente da pressão de defesa isso é um estímulo de alguma forma para que esse comprador direto fiscalize mais o seu vendedor vamos dizer é um estímulo a uma ação de cobrança agora se isso é adequado do ponto de vista se isso é compatível com o nosso sistema jurídico eu não sei e também vamos dizer a questão do o pressão de defesa ou ofensa o que acontece pode gerar vamos dizer uma dispersão dos direitos né muito grandes onde os prejuízos sejam então em termos de política de qual melhor norma eu realmente não sei do ponto de vista do nosso sistema jurídico eu acho que é meio inevitável o pressão de fãs e quanto ao pressão de fãs eu acho também embora você possa ter aí umas discussões sobre nexo de causalidade que podem tornar mais difícil isso aqui realmente a grande resposta é não sei mas eu mas agora eu devolvo até o seu ponto na forma também de uma questão o magistrado não está numa posição muitas vezes de interpretar uma norma a ponto de dizer olha nessas circunstâncias por tais características a norma deve ser entendida até determinado ponto não vou buscar aqui os efeitos que potencialmente são infinitos assim de segunda terceira ordem quarta ordem quinta ordem sexta ordem então sempre tem ali um ponto que você faz um corte até onde você vai e eu não sei qual é a latitude aqui do magistrado para fazer uma interpretação de descartar um person defense por essa argumentação que pode eventualmente ser trazida justamente pelo demandante o demandante leva essa argumentação para o magistrado pergunta do nosso presidente aqui doutor Lauro doutor Lauro eu acho o seguinte bom primeiro nas três hipóteses que você colocou lá a última que é só ao comprador direto eu acho que ela tem que eu acho que ela é real ela é efetiva e é a melhor até por um efeito de política digamos assim política pública imagina confusão no oficial já não consegue trabalhar nada então eu acho que está ali eu acho que essa deveria prevalecer em qualquer hipótese o person defense eu concordo com o Pedro Paulo porque é do nosso sistema jurídico e mais do que isso quem mais usa o person defense hoje é a Receita Federal quando você vai pedir algum ressarcimento de tributo alguma repetição de indébito é o primeiro argumento deles é o person defense então vai ser muito difícil cair o argumento em si então vai nos restar efetivamente o trabalho dos economistas de pretender calcular se houve o repasse integral ou não do aumento de custo eu acho que a gente fica nisso não tem muito jeito porque eu não vejo como a gente alterar essa discussão ou essa teoria porque realmente ela é muito usada no Brasil especialmente pelo poder público eu acrescenterei até concordando com ambos com o Pedro e com o Lauro que a melhor é realmente a última só o comprador direto porém o nosso sistema jurídico não permite não tem como tem que aceitar o person defense mas eu queria só acrescentar o ponto que é o nosso sistema jurídico também ele atrapalha muito o enforcement duplamente primeiro porque pela questão da nossa sistemática de nexo causal e da questão de não poder haver requerimento sem causa não poder descartar o person defense e quando a gente faz isso a gente joga o que? como o Pedro falou pulveriza-se a possibilidade de busca e joga para o consumidor para as outras elos da cadeia só que daí a gente tem o outro lado que o nosso a gente não tem class action o nosso sistema de ações coletivas é muito frágil para poder ser utilizado pelos consumidores finais e pelos mais consumidores ou seja duplamente o nosso sistema privilegia o cartel ou faz o crime compensar muitas vezes isso que é ruim mas isso não tem que fazer o incentivo se a gente comparar com os Estados Unidos que tem treble damages que é instituído para dar o incentivo a litigar e buscar esse ressarcimento aqui já é naturalmente mais fraco o incentivo até pelo desenho mas e se a gente vai acrescentando as diversas outras características do nosso sistema talvez esteja bastante problemático isso de fato ser um instrumento tão relevante como é nos Estados Unidos acho que nunca vai ser como lá de dissuasão do cartel é claro que a lógica que está aqui não é de dissuasão é de compensação mas o instrumento acaba tendo essa dupla função quando a gente fala qual é a melhor norma assim do ponto de vista não me parece do ponto de vista de compensação dentro do nosso sistema é personal defense é qualquer um que seja prejudicado quer dizer do ponto de vista quando a gente pensa qual é a melhor norma é do ponto de vista eventualmente da dissuasão dos benefícios coletivos decorrente daquela norma e aí é que eu acho mais complexo não sei do ponto de vista da compensação dentro do nosso sistema sabe que eu tenho a impressão que os novos as novas ferramentas eletrônicas a digitalização vai facilitar muito essa prova a prova do dano sabe porque você passa a ter é muito mais fácil hoje você apurar custo e preço e ter um histórico com os dados que você tem disponíveis na maquininha aqui que antes não existia então a sensação que eu tenho é que falar que é muito difícil comprovar muito difícil comprovar mas ela é a cada dia mais fácil de comprovar tanto o dano quanto o repasse ou não repasse então ferramentas aí que já podem ser utilizadas para isso porque eu tenho a sensação que nós vamos manter a defesa o personal defense não vai mudar mas vai ficar muito mais fácil para o prejudicado comprovar se repassou ou não repassou entendeu acho que os meios tecnológicos vão ajudar bastante por isso que eu tenho alguma esperança que as ações de danos digamos assim cresçam no Brasil porque se dependendo do nosso judiciário como um todo não vai ninguém vai entrar em uma ação para ser julgado daqui a 10 anos pagando horários baixos para os advogados mas para receber daqui a 10 anos se receber eu realmente acho que o maior empecilho hoje é a ineficiência do nosso judiciário mas os métodos tecnológicos vão ajudar bastante já já certamente os economistas têm algo a oferecer e talvez isso em conjunto com com os advogados no sentido da de colocar os limites adequados sobre o que é uma exigência mínima de método mas também quais são os limites de até onde você vai no método eu digo isso porque vai quase também ao infinito o que você pode exigir de sofisticação para por exemplo identificar um nexo de causalidade nos dados econômicos e aqui é necessário porque teve ali um choque de preço e teve lá pode ter subido lá na frente também o preço mas imputar a causalidade desse choque de preço para o preço que foi lá na frente não é não é uma tarefa simples porque tem muita coisa acontecendo pode ter tido o dólar está flutuando ao longo do dia está tendo um monte de coisa que está se movimentando na economia e então eu diria que ainda é bastante complexo mas a solução talvez passe por estabelecer esses limites que certamente são melhores do que adotar o 20% acho que a gente deveria pensar nessa direção olha o 20% ali do sobrepreço já é um avanço muito grande você ter as evidências factuais que te indicam algo que está no mais próximo da realidade do que deve ter sido o sobrepreço e o pessoal se eu sou se eu sou um cliente uma empresa cliente num setor sujeito a muito cartel eu já começaria eu já teria lá no meu sistema um negócio para ir acompanhando entendeu eu já contrataria um economista e falaria que dados que eu tenho que ter aqui no meu sistema para se acontecer eu ter a resposta você monta lá o sistema e deixa lá ele trabalhando eu acho que isso vai ser muito mais fácil sinceramente porque realmente naqueles setores com cartel dá para você ir medindo isso ao longo dos tempos com ferramentas boas tecnológicas e econômicas eu faria isso mas estou criando um mercado para os economistas bola um sótio de acompanhamento para definir sobrepreço de cartel para o cliente ele já ia acompanhando ali eu acho eu acho e aí depois a gente até vai falar das aulas aí para frente está falando do tempo do judiciário e mesmo da complexidade do exame e do acesso a essas provas aí a questão da arbitragem pode ser um mecanismo que pode ajudar a tornar mais viável essas ações a gente vai falar em outra aula gente falando em outra aula acho que a conversa está muito boa está sendo a aula mais longa do curso o que demonstra alta qualidade dos dois professores que estiveram conosco aqui hoje mas eu acho que dado aí que o quórum está começando a baixar as pessoas estão ficando cansadas acho que vamos ter que deixar talvez perguntas que ficaram pendentes para fazerem diretamente a Fabiana e ao Paulo se estiverem disponíveis depois acho que são facilmente encontráveis na rede e eu queria encerrar se me permitirem a aula de hoje agradecendo mais uma vez a Fabiana o professor Paulo Furquim presença do nosso presidente Lauro que veio prestigiar o nosso curso e realmente agradecer muito e avisar como as novelas fazem deixando as cenas dos próximos capítulos hoje é importante fazer isso já que temos um feriado no meio semana que vem não temos aula para que todos estudem leiam muito sobre o direito da concorrência e se preparem ao longo do feriado para a aula que vem que é no dia 13 de setembro é a aula que vai fechar aquele quarto elemento que forma a responsabilidade civil que é a culpa vamos tratar também de solidariedade de outros elementos que são mais vestigiais nessa questão da responsabilidade e vamos ter aqui como professores o Bruno Burini e a Paula Miller Ribeiro nossa também coordenadora que vai estar em conjunto com o Rick Cornelissen então é a primeira aula do curso que será em inglês então se preparem na próxima aula dia 13 nós temos a primeira parte da aula em português com o Bruno e a segunda parte da aula em inglês com a Paula e com o Rick agradeço muito não sei se a Paula tem algo a dizer que surgiu aqui agora e espero que todos venham não prometo que a aula vai ser em inglês mas alguns hot topics sim a parte do Rick vai ter que ser a do Rick com certeza agradecer a aula foi excelente eu estive acompanhando um pouco mais nos bastidores aqui hoje mas estive por aqui também muito obrigada Fabi Paulo estava realmente muito boa e perdido ainda bem que vai ficar gravado assim a gente consegue ir e voltar porque os assuntos foram intensos aqui boa noite para todos obrigado boa noite gente obrigado obrigado Paulo obrigado Fabi obrigado